Bom, então esse vídeo aqui é uma explicação geral de modelos de Reinforcement Learning, um tipo particular de Reinforcement Learning, só que eu vou falar aqui, voltado para o contexto de Deep Learning. Bom, então a ideia principal de modelos de Reinforcement Learning é que normalmente a gente tem um agente, que pode ser, por exemplo, um robô, alguma coisa assim, interagindo num ambiente. Então ele realiza ações num determinado ambiente, esse agente, ele atua naquele ambiente, esse ambiente, eventualmente, alguma coisa pode alterar em função daquela ação, e isso retorna para o agente na forma de estados, observação de estados, e recompensas, recompensas seria no sentido, se essas ações forem positivas, tendo em vista o objetivo geral desse agente, essas recompensas vão ser positivas, o reward, em caso contrário, elas são ações que vão ter recompensas negativas. Então, o objetivo principal de Reinforcement Learning, o que é aprendido nesse processo aqui, isso eu vou repetir algumas vezes, mas já para ficar claro desde o início, é aprender uma série de ações, então são as ações que são aprendidas aqui, por esse agente, de tal maneira que, quando realizadas no ambiente, elas maximizem as recompensas. Então, ele vai realizar ações, vai observar diferentes estados, mas o objetivo final é sempre maximizar essa recompensa. Então, primeiro, a gente vai falar um pouco sobre como que isso é feito, como que essa função objetiva, essa função custo aqui, ela é construída, uma interpretação possível para ela, e depois como que a gente aprende, de fato, essas ações aqui por um modelo de Deep Learning. Para ilustrar, vou colocar um exemplo clássico aqui de Reinforcement Learning, eu vou deixar o vídeo rodando aqui, ele é um vídeo curto, mas é um vídeo bem clássico aí, de um dos primeiros modelos de Deep Q Learning, que é o que eu vou falar hoje, jogando aqueles jogos antigos de Atari. Então, o vídeo vai se explicando aqui, e, eventualmente, eu posso parar e comentar alguma coisa em detalhes. Então, eu vou deixar ele rodando aqui para a gente... Vou deixar ele rodando aqui para a gente observar essas informações aqui do modelo rodando. Então, veja, o que ele está aprendendo aqui é uma série de ações no jogo, controlar o jogo ali para maximizar o score. Então, o score é o reward dele. E ele não conhece nada sobre o jogo a priori, ele vai aprender do zero todas as ações. Veja que no começo ele treinou por 10 minutos só, então ele ainda não entendeu direito como é que o negócio funciona, né? Ele ainda faz algumas ações ali que não geram resultado nenhum, né? Aí, duas horas já, ele melhora bastante aí o tipo de ação que ele realiza, ó. E aí, ele aprende um outro esquema no jogo aí, depois de muito treinamento, né? São ações que geram muita recompensa como essa de abrir um túnel para a parte de trás, né? Onde ele não precisa realizar ação nenhuma e o jogo vai naturalmente permitindo aí que ele ganhe pontos, né? Então, esse é um feito bem clássico aí dessa área, né? E para explicar um pouco melhor como que funciona um algoritmo de reinforcement learning, eu vou passar passo a passo aqui, apresentando primeiro os conceitos, o que é cada uma das coisas, em termos de terminologia principalmente. Aí eu vou apresentar a função custo e aí eu vou apresentar o método de treinamento de um algoritmo de reinforcement learning, tá? Vou seguir para isso os exemplos lá do curso de reinforcement learning da deeplearning.ai, né? Do professor Andrew, né? Vou seguir a mesma sequência, pelo menos parte dela aqui, para mostrar esses conceitos, tá? Então, primeira coisa, o que a gente precisa? A gente precisa ter um ambiente. Então, eu estou usando o exemplo lá do Mars Rover, né? Que pousou em Marte, um ambiente super simplificado em relação ao ambiente real, né? É um ambiente onde eu tenho só um, dois, três, quatro, cinco, seis possíveis estados para aquele robô ocupar, para o rover estar localizado. Ele tem dois estados terminais aqui que estão uma certa recompensa, o estado da direita que é 40 e o da esquerda que é 100. Eventualmente, isso pode estar atrelado ao tipo de coisa que ele está extraindo naquela região de informação, né? Essa informação pode ser mais rica aqui. Então, por isso, a gente está dando uma recompensa de 100 para ele. E todos os estados intermediários entre os extremos aqui, a recompensa é nula. E as ações que ele pode realizar, ou é ir para a direita ou é ir para a esquerda. Então, são essas as ações que esse Mars Rover pode implementar. Então, por exemplo, se ele começar no estado 4 e for para a esquerda, então, ele começa no estado 4 e ele tem uma recompensa de zero. Vai para a esquerda e ele tem uma recompensa de zero. Vai para a esquerda de novo e tem uma recompensa de zero aqui no estado 2, né? E aí, para a esquerda de novo, recompensa de 100. Ele poderia, a partir do estado 0, começa com recompensa de zero, vai para a direita, né? Recompensa de zero no estado 5. Para a direita de novo, recompensa 40. Ou ele poderia fazer qualquer outra coisa, né? Poderia ir para a direita, esquerda, direita, esquerda, 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 enfim. Qualquer sequência de ações vai levar ele a obter alguma dessas recompensas que pode demorar mais ou menos dependendo da sequência de ações, tá? Então, esse é o exemplo que a gente vai usar para ilustrar todos os conceitos aqui ao longo dessa aula. Um detalhe em termos de terminologia que é importante falar também de definição de termos, né? Que a gente vai usar. Normalmente, a gente vai trabalhar com esse conjunto de dados aqui, né? Onde eu tenho um estado inicial, um estado qualquer, isso aqui é um determinado instante de tempo, tá? Eu tenho um estado, tenho uma ação, né? Que eu vou realizar. Eu tenho uma recompensa associada a esse estado S aqui. E quando eu realizo essa ação A no estado S, eu vou para o estado S'. Então, por exemplo, se eu estou no estado 4, realizo a ação e ir para a esquerda, a minha recompensa no estado 4 é zero. E eu vou para o estado 3, tá? Essa tupla aqui, esse conjunto de dados é o que eu vou usar bastante como referência para montar o algoritmo na sequência, tá? Bom, outro conceito bastante importante é o conceito do retorno, tá? Não é, ele não é o... Ele tem relação com a recompensa, mas ele não é a recompensa, tá? Então, o retorno, ele é uma equação, tá? Ele é uma equação, em geral, ele tem esse formato aqui, ó, né? Que eu estou colocando aqui embaixo, ó. Onde você vai ter... O retorno vai ser dado pela recompensa no estado 1, mais um gama aqui, né? Um fator de desconto, que normalmente é um número entre 0 e 1, que pode ser 0,9, 0,99, 9, 9, 9, 0,5, enfim, né? Vezes a recompensa no estado 2, mais gama ao quadrado, vezes a recompensa no estado 3, gama ao cubo, recompensa no estado 4, e assim sucessivamente até atingir um estado terminal, né? Um estado de finalização, né? Então, por exemplo, se eu usar um gama de 0,9 aqui, né? E começar no estado 4, e for para a esquerda, então, eu vou ter recompensa no estado 4, que é 0, mais 0,9 vezes a recompensa de vir para o 3, que é 0. For para a esquerda de novo, né? Eu vou ter 0,9 ao quadrado, vezes 0, que é a recompensa nesse estado 2, mais 0,9 vezes, né? Indo para a esquerda de novo. Quando eu estou só indo para a esquerda aqui, né? 0,9 ao cubo, vezes 100, né? Se eu fizer essa conta, eu tenho esse valor de retorno para esse estado, ao fazer essa sequência de ações. Então, eu poderia dizer que eu teria um retorno aqui de 72,9. Se eu usasse um fator de desconto diferente aqui, tipo 0,5, esse valor aqui seria 12,5, né? Então, o retorno é como se fosse um valor, né? Atrelado a uma sequência de ações que vão ser realizadas até chegar nesse estado terminal aqui, partindo daquele estado inicial. Veja que é diferente da recompensa que tem um valor para cada estado. Beleza, então, vamos supor que eu tenha aqui o quarto do estado 4, considerando um fator de desconto de 0,5, e vou realizando essas ações que estão em amarelo aqui, né? Então, partir daqui, se eu for seguindo essa sequência para a esquerda, o meu retorno é 12,5. Se eu partir daqui e for para a esquerda, é 25. Daqui para lá, é 50. Daqui para a esquerda, é 6,25. Veja, de novo, o reward aqui embaixo, recompensa aqui embaixo, return lá em cima. Algumas ações podem ter um retorno maior do que outras, né? Mas isso a gente já vai falar. Estou só preocupado em apresentar as definições nesse primeiro momento. Vamos supor agora, então, como eu acabei de falar, o retorno depende das ações que a gente realiza. Então, vamos supor que as ações sejam todas para a direita, né? Então, partindo desse estado, o retorno é 10, partindo desse é 20, partindo desse é 5, partindo desse aqui é 2,5. Supondo essa sequência de ações. Estou considerando aqui também o fator de desconto de 1,5. Se você quiser, depois você pode conferir um ou outro desses aqui só para ver se você entendeu essa equação. Deixei aqui um exemplo partindo do estado 4, tá? Beleza, então, isso aqui dá uma ideia, né? Eu tenho um outro cenário aqui onde algumas ações são para a esquerda e outras para a direita, né? Então, é meio que uma mistura do que a gente viu lá em cima com o que está aqui embaixo para esse estado de 20. Inclusive, eu coloquei essa conta aqui, né? 0 mais 40 vezes 1,5, né? Que é essa ação de ir para a direita que dá 20. Bom, isso aqui é só para ilustrar, então, o conceito de retorno, que como eu estou frisando nesse slide aqui, depende das ações que são realizadas. Bom, outra definição importante é a tal da policy, né? Então, a policy, ela é uma função, termos matemáticos aqui, né? Normalmente, a gente usa essa representação com o pi, né? E tem como entrada um estado e retorna uma ação. Então, ela mapeia, né? Ela mapeia de estados para ações. Isso diz para a gente aí, né? Qual ação é realizada em um determinado estado. Então, por exemplo, se eu pegar... Considerando que o meu modelo já aprendeu uma sequência de ações, para ficar mais fácil de entender aqui, por enquanto, o conceito de policy, tá? Então, eu recebo como entrada um determinado estado e ela retorna a ação. Então, por exemplo, se eu estou no estado 2, então, 0, 1, 2, tá? No estado 2, para esse primeiro caso aqui, a policy é para a ação, é para a esquerda, né? Então, isso aqui é o que essa função retorna para nós. Se eu estou no 3, em algum outro desses contextos aqui, né? Então, por exemplo, nesse cenário aqui, onde eu aprendi essa ação, se eu estou no 3, então, a ação que ele vai retornar da policy é para... Opa, não. Estou no... Nesse caso de baixo aqui ainda, tá? Seria para a esquerda. Enfim, é a ação que aquele estado retorna, né? Então, eu tenho um estado, ao aplicar essa função aqui, é uma maneira de eu obter qual é a ação correspondente a ele. Tá? Então, eu já vou mostrar onde é que esse cara se conecta lá na frente, mas é só para, então, a gente entender essa definição, tá? Então, eu falei de retorno, policy, e agora, com base nessas duas definições, a gente já pode generalizar aqui qual que é o objetivo principal de qualquer modelo de reinforcement learning. Não só o que eu vou mostrar aqui hoje, mas de qualquer modelo, né? De maneira mais genérica, né? Então, a ideia é tentar encontrar qual é a policy para cada estado, em todos os estados possíveis, né? Que vai te dizer qual é a ação que você tem que tomar em cada um desses estados para maximizar o retorno. Então, a policy, para nós, é uma sequência de ações, né? Que vai dizer para a gente qual é, então, essa sequência de ações que vão ter que ser realizadas em cada um dos estados, de tal maneira que isso vai, então, maximizar o return, tá? Então, isso... Esse aqui é o... A maneira mais formal. Então, eu já tirei aqui, recompensa, né? E estou colocando com base no return, tá? Depois isso vai ficar mais claro por quê, tá? Mas esse aqui é o objetivo formal e geral de qualquer modelo de reinforcement learning. Já usando, né, a terminologia geral aí que se trabalha, né? Veja um detalhe que o return depende do reward, né? Então, essas duas coisas estão naturalmente atreladas e, claro, a sequência de ações. Outros exemplos aqui, só para a gente ter uma ideia um pouco mais geral desse problema, né? Então, no Mars Rover que eu estou colocando como exemplo, eu tenho seis possíveis estados, duas possíveis ações, as recompensas podem ser 100, 0 e 40, o fator de desconto eu estou considerando 0,5, a conta do return eu estou usando essa expressão e a policy, então, vai ser uma sequência de ações aqui, né? Que eu vou aprender que vão sempre maximizar o meu retorno. Por exemplo, pode ser essa daqui. Caiu aqui, vai para a esquerda, caiu aqui, vai para a direita, e assim sucessivamente. Se fosse, por exemplo, um helicóptero controlado aí com um joystick, né? Então, o estado é um estado contínuo, pode ser qualquer posição do helicóptero no espaço, né? As ações, elas estão relacionadas com como a gente move aí o joystick, né? Então, todos os movimentos do joystick estão presentes aqui no controle de ações. As recompensas podem ser, num exemplo aqui, bem simples, mais um se ele conseguir decolar e posar, e menos mil, por exemplo, se alguma coisa acontecer com o helicóptero, né? Se cair, enfim, né? O discount factor, eventualmente, para esse tipo de cenário aqui, ele é bastante severo, é bem alto, né? Quando tem rewards aqui que são bem negativos, né? O return pode ser dado pela mesma expressão, e aí a gente vai tentar achar qual é a policy, né? Qual é a sequência de ações aqui, para, por exemplo, levantar e pousar esse helicóptero de maneira segura, né? Também poderia pensar no xadrez, né? Os estados são as peças no tabuleiro, né? As ações são possíveis movimentos que, eventualmente, você faz. As rewards podem ser mais um se você, eventualmente, conseguiu remover uma peça do adversário, zero se nada aconteceu, menos um se você perdeu. O policy também pode ser esse valor mais alto, aqui, em geral, se usa, né? Para jogos, valores mais altos. Mesmo o return, né? E o mesmo objetivo aqui é aprender qual é a sequência de ações aí que vai fazer com que você ganhe o jogo, né? Eliminar peças do adversário e, eventualmente, eliminar o... ou dar a possibilidade de eliminar o rei do adversário, né? Bom, vou falar agora, então, de uma outra definição. Eu falei de todas essas aqui, né? A gente formalizou o que é um state, o que é action, o que é reward, o que é o tal do discount factor, return e policy, né? Então, são todos os termos aqui que se usa usualmente em reinforcement learning. Agora, eu vou dar um passo em direção a definir a loss function que se usa para o deep reinforcement learning, né? O Q learning aí que eu vou apresentar na sequência. Se você achar que é uma boa, pause o vídeo e vê se você se convence com relação a todas essas definições que eu apresentei até agora e que elas estão claras para você. Então, para chegar no Q learning aí, o deep Q learning, né? A gente precisa definir, então, a tal da Q function, que vai ser base... Isso aqui é a base para loss function que a gente vai utilizar depois, tá? Então, essa função aqui é uma função que tem como entrada, né? Eu uso o Q aqui para representar ela. É uma série de estados e ação, né? Perdez, uma série não. Um estado e uma ação, tá? E ela retorna... Ela vai nos dar um retorno, né? O retorno lá da... Do... Do return que eu acabei de definir para vocês aí, né? E ela vai te dar um retorno que respeita as seguintes restrições. Isso é uma característica particular dela. Você começa em S, realiza a ação que está prevista aqui e, após realizar essa ação nesse estado, você vai se comportar de maneira ótima. Ótima no sentido que você vai tomar só ações que maximizam o teu retorno. Isso já vai ficar mais claro também. Então, você realiza essa ação nesse estado e, a partir dali, se comporta de maneira ótima. Essa é a definição dessa Q function, né? Então, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui... Vou deixar o slide completo que fica mais fácil de enxergar, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa função aqui, ó... que é... Eu vou considerar o estado igual a 2 e a ação para a direita. Então, eu estou aqui, ó... O 2, tá? E efetuei uma ação para a direita, tá? Ela vai retornar para a gente, então, qual que é o return. A partir da hora que eu agir, que eu vou para a direita aqui, né? Então, eu defini que eu vou para a direita nessa ação, né? Vim do estado 0... Opa, perdão. É... É que agora eu não estou com o índice em 0, eu estou com o índice em 1. Então, está aqui, ó. Começo em 1, estou aqui em 2. Beleza. Então, o que eu estou fazendo? Estou começando nesse estado aqui e eu fiz uma ação para a direita. Vim para o estado 3, tá? É... Uma vez que eu sei quais são essas policies aqui, eu já defini todas essas ações aqui, eu já aprendi, né? Parece um pouco até paradoxal isso, porque a gente vai usar essa função para aprender isso, mas, por enquanto, vamos só entender ela, né? É... Então, eu tomei essa ação e agora que eu sei qual é a sequência ótima de ações, eu sei que, por exemplo, de agora em diante, eu vou me comportar de maneira ótima. Então, eu vou para a esquerda e depois eu vou para a esquerda, tá? Então, essa função aqui, é... Quando a gente realiza essa... Essa ação, né? É... O valor que ela vai retornar é exatamente... 12,5. E da onde que vem isso, né? Então, como que eu chego nesse valor de 12,5 aqui? Então, eu estou no estado 2 e vim para a direita, né? Então, no estado 2 e vim para a direita, então, eu comecei no zero, o valor zero aqui, né? De reward, mais 0,5 vezes zero, que é o cara que está aqui, considerando que eu estou com esse fator de desconto de meio, tá? Aí, eu vou começar a agir de maneira ótima. Agir de maneira ótima significa eu vou para a esquerda, então, eu vou para a esquerda, eu volto para o estado 2, então, meio... Para o estado 2, o reward é zero, meio ao quadrado vezes zero. E aqui, eu me comporto de maneira ótima também. Eu sei que é a melhor ação aí para a esquerda, então, eu vou mais uma para a esquerda. Então, é meio ao cubo vezes 100, tá? Então, o Q, né? O Q value aqui, né? Para esse caso, quando eu estou no estado 2 e vou para a direita, é 12,5. Lembrando que, a partir da hora que eu vim para a direita, eu me comporto de maneira ótima. Então, eu vou para a esquerda e vou para a esquerda. Então, por isso que eu cheguei nesse valor de 12,5 considerando meio de discount factor, tá? Só a definição dessa função, por enquanto. Tá? Para você se convencer, né? Eu acho legal você pausar o vídeo agora, né? Dar uma parada e ver se você concorda com esses outros dois exemplos que estão aqui, ó. Resolvi passo a passo eles, mas é legal você parar o vídeo e checar esses valores, checar esse 50 aqui, checar esse 12,5, só para você ter certeza que você entendeu o que significa se comportar de maneira ótima, tá? Então, faça isso, pause o vídeo, faça, se convença, e aí a gente parte para a sequência. E a sequência, ela é... Então, como que a gente escolhe ações, né? Então, a gente precisa, né? Daqui a pouco a gente vai aprender quais são as policies, né? Que é o objetivo geral do reinforcement learning, né? E para isso, a gente precisa escolher, né? Sequência de ações, né? Definir essa sequência de ações. Então, por exemplo, aqui no lado de cima, eu tenho já o cenário aonde as minhas policies estão definidas, tá? Então, esse cara aqui, ele vai para a esquerda, se ele cair aqui, esse aqui vai para a esquerda, esse aqui vai para a esquerda, e esse aqui vai para a direita. Da onde que vem essa informação aqui, né? De que a melhor ação é essa, né? Para definir essa policy, né? Isso vem da seguinte análise, né? Para cada estado, a gente pode calcular o retorno para uma ação à esquerda ou o retorno para uma ação à direita. Então, cair no estado 2 aqui, qual é o retorno se eu for para lá? Qual é o retorno se eu for para cá? Mesma coisa para o estado 3, mesma coisa para o 4 e assim sucessivamente, né? Então, se a gente olhar individualmente cada estado, né? O que a gente observa, né? Com exceção dos estados terminais, que é onde a gente quer chegar, né? Vai ter sempre um valor de retorno que é maior para uma determinada ação do que o outro, né? Então, por exemplo, aqui no 2, a melhor é ir para a esquerda. Por isso que definiu essa ação ir para a esquerda. No 3, mesma coisa. O retorno é maior se você for à esquerda. No 4, também, né? E no 5, é maior ir para a direita. Então, a ação, o policy aqui, foi à direita, né? Então, o melhor retorno possível, né? Para o estado S, formalmente, é o que maximiza a função Q. Então, olhando para isso que eu acabei de falar aqui, né? O que a gente está tentando a cada ação que a gente toma aqui, né? É maximizar esse negócio aqui. Então, a ação A que vai maximizar essa função Q é a ação que vai ser definida aqui dentro da policy. Isso, né? Levando em conta esses retornos que eu estou calculando aqui, né? Para cada caso. Então, por exemplo, se eu estivesse no estado 4 aqui, né? E tivesse ido para a direita, e depois me comportasse de maneira ótima até chegar, por exemplo, no reward, né? O valor do meu return, para esse caso aí, seria 10. Se eu caísse no estado 4 e desse um passo à esquerda aqui, e depois me comportasse de maneira ótima, indo só para a esquerda lá, o meu return seria 12,5. Então, é por isso que o melhor return possível vai ser o que maximiza essa função. É uma coisa meio paradoxal nesse momento aqui, mas daqui a pouquinho isso fica mais claro, tá? Então, estou só definindo. Acho que o importante é que você entenda a definição dessa função Q, tá? Bom, o exemplo que eu acabei de falar, né? Se eu estou no 4 para a esquerda e 4 para a direita, então, essa ilustração que eu acabei de falar, levando em conta que a partir daquela ação, você vai se comportar de maneira ótima. Então, você, de uma certa forma, precisa conhecer qual é a sequência ótima de ações, tá? Para esse momento aqui. Então, fechando aqui nessa conclusão, a melhor ação possível que eu posso tomar num estado S é a ação que maximiza a função Q, né? De novo, o paradoxo aqui está meio complicado de... Uma coisa leva a outra e fica... Parece uma coisa meio circular aqui, mas, né, só para apresentar de fato essa definição aqui, porque é a partir desse ponto que a gente vai começar a desenrolar o que vai virar a loss function, tá? Bom, aqui só uma outra maneira de formalizar ali e tal, mas isso, por enquanto, a gente não precisa esquentar a cabeça. E aí, com base nessa função, então, nessa função Q, que tem essa definição que eu acabei de mostrar para vocês aqui, né? Que vai dar o return, né? Começando em S, fazendo A e depois se comportando de maneira ótima. Isso aqui vai dar a origem à Bellman Equation, tá? Então, para definir ela, deixa eu só apresentar algumas outras informações. Então, por exemplo, o S vai ser o estado corrente, A vai ser a ação corrente atual, né? S' vai ser o estado que você vai, a partir de tomar a ação A, A' é a ação que você toma no estado S'. E o RS é o reward do estado corrente, né? Então, por exemplo, o R1 aqui vai ser 100 para nós, todos os outros são 0 e o R6, 40, tá? O que diz a Bellman Equation, tá? A Bellman Equation, então, ela vai falar o seguinte, que o valor Q, né, para um estado S e uma ação A, ele vai ser igual o reward no estado S, mais o discount factor vezes o máximo aqui, né? Para todas as ações, a linha que você pode tomar, então, a linha aqui, né? Então, são várias ações que você pode tomar aqui, a linha, né? Em estados S' Então, o valor máximo de tudo isso aqui vai ser multiplicado pelo discount factor somado com R para dar o valor de Q. Então, aqui, o que eu estou colocando já como um passo seguinte e generalizando, né? Aqui, eu já não estou amarrando a necessidade de conhecer a sequência de ações, tá? Então, eu estou tirando a nossa definição circular aqui, eu estou só dizendo que o Q vai ser dado por essa expressão que está aqui, recompensa mais esse valor que está sendo colocado aqui. Então, vamos analisar isso aqui por meio de um exemplo, tá? Então, vamos supor que eu sei quanto que vale aí, né? O meu return para cada ação em cada estado. Então, isso eu tenho condições de calcular aqui, né? Porque eu tenho a recompensa aqui e tenho a recompensa aqui, né? Então, eu sei qual é o valor de return para cada um desses caras aqui. E agora, o que a gente quer é calcular o Q, por exemplo, do estado 2 e a ação direita, né? Então, usando a Bellman Equation ali, né? Então, só para deixar bem claro, S é 2, A é ir para a direita e S' é claro que você vai para a direita, então, você vai para o estado 3. Então, aplicando a Bellman Equation, aplicando essa equação aqui, R de S é R de 2, mais, considerando o discount factor de meio, que é o que a gente está usando para esse exemplo, máximo de A' de Q3A'. Então, o que ele está dizendo com esse Max aqui? Ele está olhando para o estado 3, que é o estado que você vai quando tomar a ação A, né? E ele vai olhar qual é o máximo, né? O valor de Q aqui, ou no fim das contas, qual é o máximo retorno que você tem para todas as ações que você pode tomar estando no estado 3, que é ir para a direita 6,25 e para a esquerda é 25. O máximo de tudo isso aqui é o 25, então, por isso, ele vira o 25, esse valor aqui, e o Q2 para a direita é 12,5. Então, voltei aqui para obter esse valor que está aqui. Você pode, acho que é legal, para você se convencer bem aqui, fazer esse outro exemplo, pausar o vídeo, e considere que o estado agora é o 4, a ação é ir para a esquerda, e o S' então vai ser o 3. Aplique essa equação aqui para ver se você se convence disso que eu estou mostrando. Pause o vídeo e procure ver se você consegue chegar nessa mesma resposta que está aqui. Só para entender essa equação, o uso dela. Uma dúvida que pode surgir é, tá, mas como é que, no fim das contas, que diferença que faz, uma vez que eu sei todos esses valores aqui, eu usar essa equação para isso? Então, esse, de novo, entra um pouquinho da nossa circularidade na definição, mas eu já vou destravar isso aí de vez, tá? Então, pause aí, resolva isso e a gente vai para o próximo ponto. Antes de eu apresentar o próximo ponto, que eu vou já mostrar o algoritmo, na verdade, um outro detalhe que pode aparecer, e é bem comum, é o ambiente ser estocástico. O que significa isso? Significa que nem sempre a ação que o agente vai fazer, ela é determinística, né? Então, ou só vai para a esquerda, ou só vai para a direita com 100% de certeza. Eventualmente, você pode comandar uma ação para ir para a esquerda aqui, mas em 90% das vezes ele vai para a esquerda e 10% para a direita. Então, eventualmente, pode ter esse tipo de comportamento aqui no ambiente estocástico, né? Nesses casos, o que acontece é que a gente acaba tendo que fazer uma análise probabilística das coisas, né? E aí o retorno, o cálculo do retorno, ele não é um cálculo único, né? A gente roda várias vezes aquela simulação ali, né? E a gente pega uma média do retorno, né? Então, por exemplo, para um dado estado, o que a gente faz é rodar algumas vezes aquele algoritmo lá, ou aquela sequência de ações, né? E aí calcular uma média, o valor esperado aqui. Então, é muito comum, né? Já estou falando disso para explicar um detalhe, é que no caso da Bellman Equation, é muito comum aparecer aqui um valor esperado, ao invés de só aquele max, tá? Então, significa que a gente talvez vai ter que fazer esse experimento algumas vezes, isso é natural dentro do algoritmo de reinforcement learning, tá? Para tentar aprender essas sequências de ações, então, levando em conta essa característica estocática, tá? Então, a Bellman Equation vai ser o que, para nós aqui, no fim das contas, a loss function que a gente vai utilizar, tá? Aqui você ainda pode estar se perguntando, tá? Mas se a sequência de ações que eu estou aprendendo pressupõe que ele vai agir de maneira ótima, né? Onde é que isso entra nessa história, tá? Então, é isso que eu vou tentar mostrar de agora em diante, já com o algoritmo da... É... para resolver essa loss function aí, tá? Para resolver e aprender o reinforcement learning, que de novo é... A gente vai tentar escolher as policies, né? As ações. E vão dizer para nós qual é a ação que a gente tem que tomar em todos os estados, para maximizar o retorno esperado, que é dado por meio da Bellman Equation. Então, essa aqui nada mais é do que uma maneira da gente quantificar, então, o retorno esperado. Então, por isso que a gente não conhece os valores de retorno a cada estado, ou seja, a gente não sabe quanto valem esses caras aqui a priori, né? Para isso, vamos usar um exemplinho simples aqui, que é o Lunar Lander, né? Que é o que eu tenho o código aqui para depois disponibilizar para vocês. O que a gente quer aqui é aprender a posar esse módulo lunar aqui nesse espaço, né? Que seria, por exemplo, a Lua, né? Entre essas duas bandeirinhas aqui, né? Então, a gente quer aprender a sequência de ações, controle dos motores e tal aqui, que eu já vou falar quais são, para posar aqui nessa superfície, tá? Então, como que a gente parametriza? As ações que a gente pode fazer é nada, pode acionar o motor esquerdo, pode acionar o motor principal, que é o que está embaixo aqui, né? E pode acionar o motor da direita, tá? O que a gente tem de observações de estado é a posição absoluta em X, a posição absoluta em Y, a velocidade em X, a velocidade em Y, a inclinação em relação a esse eixo Y aqui, né? Da... Desse Lander aqui, né? Velocidade angular e se a perna esquerda dele está encostando no chão ou se a perna direita está encostando no chão. Então, essas aqui são variáveis binárias, né? O resto tudo são números reais, tá? Quatro ações, vários estados aí, né? Em termos de reward, tá? Então, se ele chegou no Lending Pad ali, ele pode ter um reward que normalmente é entre 100 e 140 para esse problema aqui, né? Isso é uma coisa que está sendo dado para nós, né? Ele recebe aí um reward adicional se ele está se movendo em direção ou longe do Pad ali, né? No fim das contas, o que ele quer aqui é tentar ficar bem no meio dessas duas bandeiras aqui, tá? Se ele bater ou cair fora da tela, menos 100 Se o pouso for suave, mais 100 Se a perna encostar no chão, ele ganha mais 10 Se disparar, a engine principal, ele tem um decréscimo por gasto de combustível e os laterais também, só que menos, né? Porque é menos potente, digamos assim, o motor Tá Então, o que a gente quer? A gente quer aprender uma sequência de ações de disparo de motor e tal Todas aquelas coisas lá, né? Para um conjunto de estados que é dado por esse vetorzinho aqui e a gente vai usar um discount factor de 0.985 Como que esse problema é resolvido? Então, a gente vai resolver ele por meio de uma rede neural Isso aqui é Deep Reinforcement Learning Deep Q-Learning, tá? Essa rede neural vai ter 12 entradas Quais são essas entradas? As entradas são x, y velocidade em x e y ângulo, momento angular ali, né? As variáveis de encostar no chão ali, né? Esquerda e direita e as actions são colocadas como entrada aqui também Tá Então, quais são as actions? Lembrando lá, né? Fazer nada o motor da esquerda o motor principal e o motor da direita E aí a gente vai rodar esse modelo aqui e esse modelo vai gerar um valor de Q para nós que depende de S e de A E o que a gente vai tentar fazer, então, é escolher quais são esses A's que maximizam esse Q Que maximizam a Bell Equation É assim que é modelado um problema de reinforcement learning Então, a entrada é esse vetorzão aqui e a saída é esse Q Então, explicando um pouquinho mais como que esse negócio é montado, tá? Para poder treinar esse modelo Então, a gente tem a Bellman Equation lá tem o estado S e ação A Aqui o estado S Isso aqui vai ser o discount factor uma constante ali, né? A gente vai maximizar aqui em relação ao S' e A' Tá A nossa entrada, o vetor X é isso aqui S e A E o Y é o valor desse cara aqui A gente vai tentar maximizar Então, a gente vai tentar aprender quais são esses A's que maximizam esse Y Então, o modelo que a gente está treinando A rede neural tem como entrada o X E vai tentar estimar esse Y que maximiza Então, aqui dentro de X está o A As ações, que é o que a gente vai aprender que vão, de uma certa maneira maximizar esse Y que é a Bellman Equation Então, vamos supor que a gente tenha Bom, está aí, né? Os parâmetros da rede e tal Pode ter vários tipos de arquiteturas e tal Mas vamos supor, então, que a gente tem essa tupla, né? Estado S Ação A Recompensa no estado S E fazendo A em S vai para S' Tá Então, se eu tenho um estado 1 uma ação 1 uma recompensa 1 eu vou para um estado S' 1 Então, isso aqui pode ser, por exemplo uma linha do meu do que vai vir a ser o meu dataset Eu posso, por exemplo, ter uma outra ação S2 aqui A2 no estado S2 que vai ter uma recompensa S2 e uma vai para um estado S' 2, né? Posso ter o 3 eu posso ter inúmeras quantas eu quiser aqui, né? Posso sortear essas ações posso gerar de forma sequencial existem várias maneiras de montar isso daqui mas essas tuplas vão ser a base para a construção de um dataset para nós Por quê? Porque se eu pegar essa tupla nesse caso aqui, ó S1, A1, RS1, S' 1 e substituir na Bellman Equation aqui pegar esses caras aqui e substituir eles aqui, ó para o S1 e tal, né? O que eu vou obter para esse caso aqui é um Y1 Quando eu faço isso para o S2 o que eu obtenho é um Y2 Então eu vou montar eu vou poder montar um dataset, ó aonde o X vai ser o S e o A 1, né? E o Y vai ser a resolução da Bellman Equation No começo todas essas ações S' aqui onde ele vai tentar maximizar vão ser meio que ruins mas à medida que ele vai avançando ele vai aprendendo sequência de ações aqui, né? Vai levando valores de maximização aqui que são maiores Então que geram resultados mais interessantes ali do ponto de vista de maximização aí das ações, tá? Como que ele faz isso? Então por meio do algoritmo que é dessa maneira aqui, ó Então a gente começa a rede neural inicializada aqui, né? De maneira aleatória atribuir o valor de QSA, né? E aí a gente vai repetir aqui alguma sequência de ações, tá? Então a gente vai primeiro fazer ações no Lunar Lander Então a gente vai gerar várias tuplas de S, A, R, S e S' Então para cada ação e cada estado a gente vai gerar uma tupla dessa daqui e a gente vai guardar as 10 mil ações mais recentes ou seja, 10 mil tuplas desse negócio aqui Esse cara é chamado replay buffer, tá? Então a gente vai ter 10 mil tuplas dessa daqui que vão gerar valores de X e o Y aplicando a Bellman Equation No começo vai ser tudo meio aleatório não vai ser muito bom Mas aí a gente vai pegar aquelas 10 mil e aí a gente vai treinar a rede neural Então pegando aqueles 10 mil exemplos lá a gente vai ter como entrada esse dataset que a gente criou aqui, ó E aí o Y vai ser dado pela Bellman Equation e a gente vai tentar treinar ela de tal maneira que ela aprenda dado esse X aqui qual vai ser o Y Então o Y que vai ser o cara que maximiza a Bellman Equation E aí isso aqui vai gerar uma atualização para todos os valores de Q ali, né? Para os estados que ele observou, né? Nesse treinamento aqui, né? Que vai atualizar aquela... digamos o que ele está entendendo como retorno ótimo para aquele momento do algoritmo aí ele vai voltar para cá e vai repetir de novo isso daqui só que agora a diferença principal é que como ele atualizou o Q, né? Ele... como ele tem uma... uma nova digamos sequência de policies ali, né? Esses rewards vão ser... perdão esses returns vão ser atualizados, né? E aí você vai ter um sorte aqui, né? Se o algoritmo estiver convergindo legal você vai ter ações que são um pouquinho melhores Então essas ações que são um pouquinho melhores vão entrar de novo numa rede neural que vai aprender que aquelas ações ali são um pouquinho melhores E aí ele vai atualizar aquelas ações vai guardar essa informação no Q aqui, né? E vai repetir esse processo Então no começo o Q, né? O... da Belman Equation aqui ele vai ser ruim porque é tudo meio aleatório Mas depois ele vai tentar reforçar o método aqui para tentar aprender alguma coisa em relação àqueles Qs, né? Então ele vai estar sempre tentando maximizar aqui, né? Eventualmente uma outra ação vai ser melhor nesse início aleatório do que outras E quando ele aprende isso aqui, né? Ele vai tentar por meio dessa maximização aqui refletir quais são as melhores ações do que as outras, né? E aí quando ele rodar novamente lá, né? Isso aqui vai fazer com que ele busque ações aqui, né? Nesse ambiente de simulação Isso é uma restrição importante de modelos de Reinforcement Learning, né? Você precisa desse ambiente de simulação aqui para criar esses dados, né? Mas ele vai estar vai gerar ações que são um pouquinho melhores E aí talvez ele vai observar ações que vão maximizar um pouquinho mais isso daqui vai aprender vai voltar para lá e vai repetindo isso aqui de maneira interativa de tal forma que depois de alguns minutos igual a gente observou antes, né? Alguns minutos ou depois de muito treinamento muito tempo de treinamento ele aprende aqui ações que são ligeiramente melhores, né? Ou vão maximizando aí o resultado, né? Esse caso em particular do Lunar Lander, né? Ele tem aqui uma... Deixa eu tirar esse... Esse... áudio aqui então só para vocês terem ideia no começo ele faz ações que são terríveis ali, né? Algumas são boas ele vai guardando aquelas ações lá na... na função Q, né? Mas a rede neural ainda não está legal e tal depois ele começa a aprender uma ou outra coisa melhor assim, né? Ou seja as ações que ele está maximizando por meio lá da Belman Equation estão um pouco melhores os parâmetros da rede neural estão gerando ações um pouco melhores e tal é um pouco mais conservador, né? Ele não perde de cara ali, né? E aí depois ele... depois de um bom tempo de treino ele já começa a ficar bem melhor em termos de resultado aí, ó depois de bastante... Então esses episódios aqui significa, né? que ele está rodando aquele cenário gerando ações ali de maneira repetitiva e tal para tentar de fato aprender isso ainda pousou tão bem mas até que foi, né? Está bem melhor, né? Então... Enfim a mesma ideia do Atari anteriormente mas só para ilustrar esse exemplo aqui, né? Então aí depois de bastante tempo ele já pousa bem rapidinho e bem sem gastar muito combustível e tal, né? Beleza então isso meio que só para mostrar esse efeito aqui, né? Aqui no fim eu deixei os códigos desse exemplo o que que eu recomendo como exercício para você fixar e entender aqui, né? Esse código ele implementa de maneira geral esse código aqui justamente para o Lunar Lander então você pode ir passo a passo naquele código tentar executar ele para você se convencer e entender todas as etapas desse algoritmo mais básico de Reinforcement Learning com base na Bellman Equation Vou parar a gravação por aqui porque a ideia é só dar uma visão geral mesmo desse método é só dar uma visão que eu vou dar uma visão que eu vou dar uma visão que eu vou dar uma visão Obrigado.